Gorducho, pizzaria, churrascaria, piano bar, no Shop Tour e hoje eu vou arrancar o segredo. Roberto, qual é o segredo da sua pizza? O segredo é você vir aqui, saborear aquela pizza assada no forno a lenha, bem crocante, muito saborosa, diversos tipos de pizza, a partir de R$ 9,90. Você ouviu bem? Você vai chegar aqui, por R$ 9,90 você já vai saborear a famosíssima pizza Gorducho. E aqui em Pinheiros tem um super atendimento. Então vamos fazer o seguinte, se o motivo é comer pizza, o lugar tá certo, venha para o Gorducho. Se é também para o buffet, todos os dias tem... Um buffet muito bem montado, com saladas, massas, carnes, um grill maravilhoso com carnes nobres. De segunda a sexta, qual que é o preço? E R$ 10,80 no almoço. E sábado e domingo? Sábado e domingo, R$ 12,80. Perfeito, então ó, quer um ótimo dia também para você conhecer? No dia 29, o Inhoque da Fortuna. Você vem saborear aquele Inhoque com aquele molho de sua preferência e ainda ganha uma nota dessas. Gostou, ainda leva uma nota de presente. Então dia 29, Inhoque da Fortuna. E no jantar, no dia 29, show musical italiano. Show musical italiano. Você pode inclusive dançar umas boas músicas ao som de uma voz maravilhosa do Pepino Blue. Perfeito. Dia 31, que é domingo, vem com calma, porque é o seguinte, domingo tem massas, tem cuscuz, tem camarão, tem carnes novas. Leitão a pura ouroca, aquele cuscuz e tudo muito gostoso. Vem e entrega a sua família. É isso aí. Estamos te esperando. É isso aí, o endereço é Rua dos Pinheiros 833. Fala o telefone. 3062-3966. Venha conhecer, gorducho. Estou aqui, te esperando, hein. É isso aí.